Oi! Hoje eu vou vir com uma polícia! Jogo lá dentro! Vem comigo! Vou vir com a polícia para provar que é também! Fica aí! Ué! Agora é do... Do oaf! Vem mais! Olha onde tem! Vem mais! Mais! Oh! Não tem ideia! Vai! Uma de novo! Pega aí! Pega aí! Não! Dá dois ouvidos aqui! Eu tô zoando lá! Ei! Do... É dutido! Meio Ilá e loue! E agora outro, quiser um vídeo? Quer gostei, inscreva no meu canal, beijo e tal! Se inscreva no canal, beijo e tal!